Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Se há pessoas que lutam por moradia e lutam por terra no Brasil, isso não vai se resolver nem com lei e nem com violência. Isso vai se resolver com políticas públicas. A forma de resolver, ou como eles dizem, de acabar com o MTST é construir 7 milhões de casas para todos os sem teto desse país. A forma de acabar com o MTST é fazer reforma agrária para que todo trabalhador sem terra possa ter terra para trabalhar nela. Não se acaba com o movimento social, não se lida com o movimento social na pancada, se lida com políticas públicas e é isso que nós defendemos. Aqui se estabelece e se forma uma articulação e uma frente ampla de partidos, movimentos e sociedade civil em defesa dos movimentos sociais e das liberdades democráticas do nosso país. Eu tenho duas meninas, uma de 19 e uma de 6 anos. Eu fico pensando o tempo todo em me proteger para protegê-las. E será que me proteger vai me levar a não usar minhas vestes para que eu não seja agredida? Tempos sombrios virão. A gente sabe que diante dos discursos a gente vai ter muito enfrentamento. Mas o candomblé, como eu disse para você lá no começo, o candomblé sempre foi uma religião de resistência. O mês da consciência negra é o mês que todo mundo tem que parar e fazer uma reflexão. E são feitas ações pontuais, eu confesso que são pontuais, e eu acredito que não devam acontecer apenas durante o mês da consciência negra, e sim durante o ano todo. Mas esse mês a gente ganha uma força, uma visibilidade maior e a gente tem que aproveitar para falar. Estar nos espaços e dizer, nós existimos, nós queremos respeito e nós não vamos ecoar. Com certeza é um racismo religioso, que vem ao longo dos anos, desde que a gente chega através do rapto dos negros africanos. E a partir do momento que o negro começa a fazer o exercício da sua religiosidade. Passadas as eleições, chegou o momento de organizar a agenda do movimento sindical. Com essa finalidade, a Central Única dos Trabalhadores convidou o ex-ministro Celso Almorim para analisar a atual conjuntura com os principais dirigentes sindicais do Rio Grande do Sul. A presença do Celso Almorim hoje, do chanceler Celso Almorim aqui no Rio Grande do Sul, chamado para essa reunião da executiva ampliada da CUT, tem esse objetivo, de nos subsidiar de forma mais consistente com os elementos da conjuntura internacional e nacional, para que nós possamos enfrentar esse período. É importante que a gente possa conhecer, se informar com quem pensou um Brasil soberano e um Brasil altivo a nível internacional, para que o movimento sindical se posicione e construa a resistência necessária nesse sentido. Nós vivemos um momento difícil, um momento em que nós vamos ter que nos organizar para resistirmos democraticamente, quero sempre dizer isso, democraticamente e pacificamente, a medidas que possam afetar o interesse do povo brasileiro. Muita coisa já ocorreu, infelizmente, na área trabalhista, mas há outras ameaças na área da Previdência, na área também, como já mencionei, das empresas brasileiras, e eu acho que os trabalhadores, em geral, os trabalhadores do Rio Grande do Sul terão um papel importante dentro desse processo. Durante sua fala, o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula, analisou com preocupação a declaração de Paulo Guedes, futuro ministro da Economia do governo Bolsonaro, sobre o Mercosul deixar de ser uma prioridade para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto